Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa falando sobre Kevin Durant e sua estreia pelo Phoenix Suns, né? Hoje, a temporada da NBA volta, né? Tivemos aí uma pequena pausa por conta do All-Star, os jogadores tiveram ali uma folguinha, Luca Dolti foi pro México curtindo pra caramba, mas hoje os jogos voltam e sem dúvida nenhuma, uma das coisas que tá todo mundo ansioso pra ver é a estreia do Kevin Durant, né? Kevin Durant que chegou no Phoenix Suns nessa última trade deadline, já treinou com a equipe, já treinou com bola, já está se mostrando muito bem recuperado da sua lesão e é esperado que o jogador tenha a sua estreia muito em breve. E o Brian Windhoard, que é um dos principais jornalistas que cobrem a NBA, soltou a informação ontem de que o Phoenix Suns já tem duas datas previstas para fazer com que a estreia do Kevin Durant aconteça. Segundo o Windhoard, a data número 1, a data principal, seria no domingo contra o Milwaukee Bucks, né? Segundo o Windhoard, o Phoenix Suns espera que o Durant esteja pronto pra jogar no domingo, num jogo que é até especial, né? Pro Phoenix, porque é uma reedição das finais de 2021, então é um jogo bem emblemático, então o Phoenix espera que o Durant esteja disponível já pra esse jogo. Porém, caso aconteça do Durant não ter condições, a data limite pra estreia do Durant seria na quarta-feira que vem contra o Charlotte Hornets. Então, essas duas datas são as datas que o Phoenix escolheu pra realizar a estreia do Durant. Se não for no domingo, vai ser na quarta-feira. Havia sido falado antes que o Durant poderia estrear nessa sexta-feira contra o Oklahoma Street Thunder, porém o Windhoard disse que o mais provável é que seja no domingo ou na quarta-feira. Bom, a expectativa é enorme, tá todo mundo ansioso pra ver o Durant no Phoenix. Eu tô muito ansioso pra saber como que o Montwilliams vai montar esse time com o Kevin Durant, porque a gente sabe, vai jogar o Chris Paul, vai jogar o Devin Booker, vai jogar o Durant e vai jogar o DeAndre. Então a questão é, quem é que vai completar esse starting five? Vai ser o Josh Okoge? Vai ser o Torrey Craig? E o banco? Como é que o banco vai funcionar? E a rotação? Como é que o Montwilliams vai utilizar o Durant na rotação? Vai deixar ele sempre jogando com o Chris Paul? Ou ele vai entrar em algumas situações do jogo pra ser o playmaker da equipe? Porque no Nets, em muitas rotações, o Durant entrava pra ser o playmaker principal do time. Então, todas essas dúvidas estão aí no ar e ainda bem que em breve iremos tirar todas essas dúvidas. Eu tô ansioso pra caramba, eu não vejo a hora disso acontecer. Sempre que o Durant estreia por uma equipe, é um acontecimento. Eu lembro que a estreia dele pelo Nets foi algo grandioso. A estreia dele pelo Golden State também foi uma estreia grandiosa. Se eu não me engano, foi contra o próprio Phoenix Suns. Então, estreias do Durant são sempre pratos cheios. Eu tô ansioso pra caramba. A minha expectativa é a melhor possível. Eu acho muito difícil o Durant não dar certo nesse Phoenix Suns. O mais provável é que ele dê e muito certo. Porque é um jogador que já se mostrou muito fácil de se encaixar em qualquer tipo de esquema, né? É o Kevin Durant, né, velho? Quando a gente tem um dos melhores de todos os tempos, é fácil você encaixar ele em qualquer time. Ainda mais no Phoenix, que é um time muito encaixadinho, né? É um time muito prontinho, é um time que já tá certinho. E a adição do Durant vai ser um baita de um plus, né? É como se você pegasse um prato que foi feito pelo melhor chefe do mundo. Vamos lá, o Gordon Ramsay. Eu assisto muitos programas culinários. Então, você pega ali um prato que o Gordon Ramsay fez e joga ali um parmesão, né? É aquele complemento simplesmente fantástico, né, cara? Então, tô muito ansioso. E segundo o Winter, domingo ou quarta-feira, finalmente veremos Kevin Durant com a camisa do Phoenix Suns. Já saiu, né, imagens dele, né, com o uniforme do Phoenix Suns. Inclusive, eu achei que combinou muito o Kevin Durant com o uniforme do Phoenix. E em breve veremos ele atuando. Tô ansioso pra caramba e eu quero saber de você o seguinte. Qual que é a sua expectativa pra estreia do Phoenix Suns? Você acha que seria melhor? Você acha que seria mais legal ele estrear contra Milwaukee ou contra Charlotte? O ideal pra mim seria ele estrear jogando no Arizona. Mas aparentemente não vai acontecer. Ele vai estrear jogando fora de casa. Mas e pra você? Qual que seria a estreia perfeita pro Kevin Durant no Suns? Comenta que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, peço pra que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative as notificações pra não perder nada. E se você quiser garantir que não vai perder a estreia do Durant, o ideal é você assinar o NBA League Pass. Porque lá no League Pass você assiste todos os jogos que você quiser, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E se você quiser experimentar o NBA League Pass sem compromisso e ainda ter um desconto pra assinar o plano mensal e anual, é só você clicar no link que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo, fazer o seu cadastro, que aí você garante todos esses benefícios. Então, não perca tempo e garanta já o seu League Pass, fechou? Galera, é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.